Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite. Boa noite. Parlamentares cearenses avaliam a redução no número de crimes violentos, letais e intencionais em todas as regiões do Estado. O Senado aprova projeto de lei complementar que amplia as hipóteses de perda do poder familiar. Sessão solene na Assembleia Legislativa celebra os 30 anos do clube da melhor idade, Idade Dourada. Procon Fortaleza divulga pesquisa com a intenção de compras para o Dia dos Pais. Agora, no Jornal Assembleia. A Secretaria da Segurança Pública informa que o número de crimes violentos, letais e intencionais em todas as regiões do Estado teve uma redução no mês de julho, 20% menos que no mesmo mês do ano passado. O número de homicídios, lesões corporais seguidas de morte e latrocínios diminuiu no Ceará em julho deste ano em relação ao mesmo período de 2017. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, houve uma redução de 20%. Foram 378 assassinatos, enquanto em julho do ano passado foram 474. A maior queda registrada na capital, 29%. Foram 130 mortes em julho deste ano, contra 184 no mesmo mês de 2017. No mesmo comparativo, a região metropolitana de Fortaleza registrou uma redução de 23% no número de homicídios. No interior norte, queda de 10%. No interior sul, 3,1%. Nos sete primeiros meses deste ano, o acumulado foi de 2.758 crimes violentos, letais e intencionais. No mesmo período do ano passado, 2.773. Fortaleza registrou 910 mortes, enquanto que no mesmo período de 2017 foram 1.078. Segundo a Secretaria da Segurança, a maioria das pessoas assassinadas em Fortaleza tinha envolvimento com drogas. Na Assembleia Legislativa, deputados comentaram a redução no número de crimes. O Estado tem esse compromisso de reduzir esse índice de violência. O número de homicídios reduziu e a gente espera que continue reduzindo para que a população tenha paz. O deputado doutor Sarto afirma que a redução no número de homicídios é uma boa notícia para a sociedade. É um dado que mostra que a corporação, a polícia, os agentes de segurança pública, que devem ser reconhecidos, estão fazendo o melhor, estão dando o melhor de si e os números já apontam para uma melhoria. Claro que isso é apenas um indício. Já o deputado Fernando Hugo diz que o governo tem se esforçado para reduzir a violência no Ceará. Reconhecer esse esforço feito pelo governo Camilo, pelo secretário doutor André, no sentido de ter-se pelo militarismo da polícia, ter-se pela inteligência que está sendo posta e criada dentro da polícia civil, ter-se pela conjunção das forças com o Ministério Público, com a Polícia Federal, com a Rodoviária Estadual, com a Rodoviária Federal. O Senado aprovou o projeto de lei complementar que amplia as hipóteses de perda do poder familiar. A matéria segue agora para a sanção presidencial. O projeto aprovado altera o Código Penal Brasileiro com relação às possibilidades de perda do poder familiar. Agora, o cônjuge que cometer crime de homicídio, feminicídio ou lesão corporal grave e for condenado, poderá perder a guarda dos filhos. Pelo projeto, também ocorrerá a perda em caso de estupro ou outro crime cometido contra a dignidade sexual, sujeitos à pena de prisão. A regra será válida para cônjuge ou companheiro, ainda que divorciado. Para o deputado Heitor Ferre, a medida fortalece a Lei Maria da Penha, já que no Brasil, esse tipo de crime tem crescido em proporções alarmantes. É um avanço no sentido de fortalecer e de inibir essa conduta e essa cultura brasileira de feminicídio e de agressões a mulheres. Nós somos o quinto país que mais maltrata mulheres no mundo. Atualmente, de acordo com o Código Civil, a perda do poder familiar pode acontecer pela emancipação do menor de idade, pela maioridade, pela adoção da criança ou adolescente por outra família, nos casos de abandono ou pela prática de atos contrários à moral e aos bons costumes. O deputado Sérgio Aguiar destacou que o pai que pratica algum crime contra a esposa ou companheira não tem condições morais de criar e educar os filhos. O exemplo é a maior significação na relação entre pais e filhos. Se você assiste o seu pai cometer uma agressão contra a sua mãe, ou até mesmo contra a ex-mulher, no caso de uma separação, isso não é o adequado para a criação de uma sociedade que precisa ter a família como ainda o cerne mais forte em todo esse processo social. Uma sessão solenhe comemorou hoje os 30 anos do Clube da Melhor Idade, Idade Dourada. O debate foi requerido pelo deputado Heitor Ferrer, do Solidariedade. Aproveitar a vida é a máxima dessa entidade que há 30 anos cumpre o seu papel na melhor idade. A maioria nessa fase de começa a se aposentar, entra em depressão, começa aquela tristeza, acha que a vida não tem mais graça e a gente dá justamente uma versão contrária, que a vida vale a pena, é tanto que nós temos um hino que chama-se O Bom É Viver. Desde a fundação Clube da Melhor Idade, Idade Dourada, realiza trabalhos voltados para estimular a autoestima e o lazer, além da integração dos idosos. Temos alguns cursos de arte, de vez em quando a gente reúne umas turmas para fazermos bazares também, porque muitas são dotadas de, meu Deus do céu, cada uma mais cheia de novidades, sabem pintar, sabem bordar, então a gente desenvolve essas atividades na linha das artes. Maria do Socorro representou a mãe, que é a fundadora do clube, na sessão solene realizada na tarde desta quinta-feira, no plenário 13 de maio da Assembleia Legislativa do Ceará. A solenidade, que celebrou as três décadas do Clube da Melhor Idade, foi requerida pelo deputado Hitor Ferrer. Hoje eles têm toda uma atividade física, eles têm uma atividade social, atividade cultural, atividade de trabalho, atividade de ressocialização de pessoas, portanto, é um exemplo que essa instituição dá ao Estado do Ceará e ao Brasil inteiro, de que nessa idade essas pessoas continuam produzindo bem-estar a eles próprios e aos demais da mesma idade que eles. No próximo bloco, aumenta o número de fraudes na compra de veículos pela internet. Procon Fortaleza divulga pesquisa com a intenção de compras para o Dia dos Pais, logo depois do intervalo. Oi, a ONU quer falar com você. É sobre vidas negras. Você sabia que no Brasil um jovem negro é assassinado a cada 23 minutos? Um homem negro tem até 12 vezes mais chances de ser vítima de homicídio que um homem branco. Lembre-se, o racismo mata. A juventude negra tem que viver. E por isso, eu estou com a ONU na campanha Vidas Negras. Junte-se à ONU e compartilhe essa ideia. A ONU. A ONU. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Prefeitura busca avançar na saúde com mais prevenção em Fortaleza. Criou a Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas. Ampliou o Centro de Atenção Psicossocial CAPS de Álcool e Drogas. E criou as unidades de acolhimento. Hoje contamos com 7 CAPS ADS que tratam usuários a partir dos 18 anos. E as 5 unidades de acolhimento. Mais atenção aos dependentes químicos. Prefeitura e você. Uma saúde melhor é a gente que faz. O IBGE divulgou hoje a previsão de redução da safra deste ano em 5,7%. A safra de cereais oleaginosas e leguminosas deve fechar o ano com 226 milhões de toneladas. A queda de junho para julho se deve a baixa na produção de milho, arroz, trigo, feijão e sorgo. Aumenta o número de denúncias relacionadas a fraudes na compra de produtos pela internet. Até mesmo veículos que não existem estão sendo comercializados. Preço abaixo do mercado, facilidade na negociação e disponibilidade imediata de contato com o vendedor. A venda de veículos na internet tem levado milhares de pessoas a utilizar sites especializados no comércio online. Mas o consumidor deve ficar atento à segurança na hora da negociação. Na delegacia de defraudações e falsificações, é grande o número de denúncias relacionadas a golpes na compra de produtos através da internet. Uma média de quatro boletins de ocorrências são registrados diariamente. Segundo o delegado Jaime Paula Pessoa, aumentou consideravelmente o número de vítimas desse tipo de golpe. Através desses pacificados virtuais, nós temos aí tanto o golpe é praticado para quem compra como para quem vende. É você, no caso de quem vende, é você estar vendendo um objeto seu, tá certo? E você pensa que está recebendo aquela quantia em depósito para pagamento do objeto, vai um mensageiro pegar esse objeto e esse dinheiro não é acreditado. Na sua conta, muitas vezes, é feito um depósito com envelope vazio. O delegado confirma que os estelionatários estão oferecendo veículos que nem mesmo existem. O carro sequer existe fisicamente, ou esse carro pertence a um terceiro, é financiado no nome de uma pessoa que amanhã ou mais tarde vai ter um problema com relação do seu nome negativado, você tendo aí ações de busca e apreensão de um veículo que não existe. O gerente de tecnologia da informação do Detran Ceará, Augusto Maia, explica como é feita a correta identificação do veículo na hora da compra, e como o comprador pode conferir a autenticidade do bem. No site do Detran, existe uma opção chamada Central de Serviços, e você consulta o CRV, que esse documento se chama CRV, que é o Certificado de Registro de Veículo. Então, tem lá uma sequência, ele explica até onde que é no documento, lá no site, e você, ao consultar esse número de documento, você sabe a origem do documento, qual é o veículo que está cadastrado naquele documento. Então, você tem toda a visão e a realidade daquele documento. O Procon Fortaleza divulgou nesta quinta-feira a pesquisa com 35 opções de presentes para o Dia dos Pais. A data será comemorada no próximo domingo, dia 12. O levantamento mostrou uma variação nos preços de até 850%, e revela aí, mais uma vez, a importância da pesquisa na hora da compra. Alguém aí já sabe o que vai comprar para presentear o pai? O dia já é domingo, hein? Eu acho que é algo que marque, né? Se um presente que ele possa lembrar, que ele recebeu de uma pessoa importante, que é o filho dele. Pensando em comprar uma roupa. Vai pesquisar os preços também? Vou pesquisar. Para ajudar o consumidor na hora de escolher o presente que seja bom e mais em conta, o Procon Fortaleza listou 35 opções de presentes para o período. O levantamento traz produtos e serviços para casa, embelezamento masculino, cuidados pessoais e tecnologia. Aliás, os itens tecnológicos apresentam alta variação. O preço de um smartphone com a mesma configuração, por exemplo, pode sair de R$ 1.159 a R$ 1.799. Ou seja, uma diferença maior que 55%. Nesse período em que há uma grande concentração de consumidores comprando ou contratando serviços, a tendência realmente é aumentar. E o consumidor tem papel fundamental de modificar esse cenário. Pesquisando e, obviamente, comprando nos estabelecimentos que oferecem melhores condições. A maior variação nos preços foi observada nos serviços de embelezamento masculino. A pigmentação de barba pode chegar a 850%, custando de R$ 10 a R$ 95. E esse é um segmento que vem só crescendo. Afinal de contas, os homens estão cada vez mais vaidosos. Visitamos uma barbearia que preparou uma série de atrativos para eles nesse mês de agosto. Pensando nos papais, mas também naqueles que vão presentear. Ao adquirir, tem uma roleta com alguns prêmios. Consumo, prêmio de consumação, prêmio em descontos, produtos também da marca própria da gente. E ela roda a roleta e ela mesma vai ser presenteada ou ela agrega ao combo que ela comprou para o pai. A diretora do Procon Fortaleza lembra que a pesquisa tem uma proposta educativa. São orientações para o consumidor na hora das compras. É uma forma dele escolher o mesmo produto por um preço mais barato. A diretora Cláudia Santos explica que as pessoas também precisam ficar em alerta para as condições de troca dos presentes. Assim, podem evitar uma dor de cabeça depois. É importante sempre o consumidor perguntar se a loja troca em qualquer situação. Uma vez dito para o consumidor que troca, é importante isso constar por escrito. Seja na etiqueta ou na nota fiscal, para que o consumidor posteriormente possa realizar essa troca. O Jornal Assembleia fica por aqui. A gente volta amanhã. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã. A gente volta amanhã. A gente volta amanhã.